Música Primeiro de junho de 2015, segunda-feira, esta é mais uma edição do TVO Notícias que começa agora aqui pela TV Universitária. Começaram no final de semana, no sábado, as comemorações da Semana Municipal do Meio Ambiente, que neste ano tem como tema Água, Direito de Ter, Dever de Cuidar. Até o dia 10 deste mês devem ser realizados vários eventos, como por exemplo, mutirões de limpeza, caminhada ecológica e palestras. A proposta é incentivar o público a refletir sobre as questões da economia de água, energia, sustentabilidade e valorização do meio ambiente como um todo. Um trabalho de conscientização. Cinco mergulhadores fizeram um mutirão em um reservatório para a coleta de lixos deixados no fundo da represa. Por ser um local muito utilizado, então tem uma perspectiva de ter alguns resíduos. Então, o objetivo é o quê? Estar proporcionando melhores condições ecológicas neste local. A Semana Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia e o Instituto Estadual de Florestas, tem como tema Água, Direito de Ter, Dever de Cuidar, com um importante papel sobre a sustentabilidade. Esse lixo vai ser selecionado, tem uma captação de coleta seletiva aqui na tenda e a gente vai descartar ele corretamente. E mais do que isso, mais do que o descarte correto, é mostrar mesmo para a população o tanto que o pessoal vem nas margens dos reservatórios, andam com lanche, andam com jet ski e a sujeira que eles deixam para trás, né? Que é muito triste a gente ver um negócio desse. Uma das atividades da Semana do Meio Ambiente foi recolher lixos neste reservatório próximo ao Parque do Pau Furado. Essa ação é para garantir a preservação de lugares bonitos como este. A gente tira bastante lixo embaixo da água, que é jogado discriminadamente ou indiscriminadamente também, porque às vezes cai do barco da pessoa e tudo, e ela não tem a experiência para estar resgatando esse objeto. Então a gente procura fazer isso para estar conscientizando o pessoal mesmo, para estar trazendo o seu refrigerante, a sua cerveja e estar levando a latinha para trás de novo, que aqui não é o lugar dela, o lugar dela é no lixo. Depois de alguns minutos, vários objetos como latinhas de cerveja, garrafa e pneu foram recolhidos pelo instrutor de mergulho. Este é um trabalho que acontece há 10 anos. Esse trabalho é realizado desde quando a gente é formado mergulhador, né? Porque o mergulhador bem formado, ele já é colocado na mente dele que ele tem que fazer também a parte de utilidade pública, vamos dizer assim. Mas não como utilidade pública, mas como consciência também que a gente tem que preservar o nosso meio ambiente até embaixo da água, né? Então já tem 10 anos que eu pratico isso e há 4 anos que pelo recanto do mergulhador é realizado anualmente esse evento para estar fazendo essa conscientização da limpeza subaquática. A preservação é sempre o objetivo principal de quem luta pela natureza. Olha só que bonito que é, né? A gente olhando assim esse espelho d'água aqui não dá para imaginar o tanto de coisa que tem lá embaixo, né? Então é, vamos aproveitar essa semana mesmo aí do meio ambiente para estar cuidando disso daí, conscientizando as pessoas para estar ajudando a gente. Porque o intuito disso é estar fazendo todo ano e tentando a cada ano diminuir a quantidade de lixo que está sendo retirado por conta da conscientização. E já que estamos falando em preservar o meio ambiente, vamos falar sobre as sacolas plásticas. Elas facilitam a vida na hora das compras, mas o descarte indiscriminado de natureza é preocupante. O manejo das sacolinhas plásticas já rendeu até leis específicas e continua provocando polêmica em muitos municípios, já que é deles a responsabilidade da gestão do lixo. Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa desenvolveram um composto que reduz em 75% o tempo de decomposição do plástico de que é feita a sacola. Se por um lado elas facilitam nossa vida na hora de ir às compras, por outro elas se tornam um grande problema para o meio ambiente. Paula tem essa consciência, mas reconhece que é difícil encontrar alternativas para esse hábito. As sacolinhas são uma necessidade de transporte de produtos, mas o destino principal é como lixo. Em vez de usar o saco apropriado para lixo, a gente usa como lixo de cozinha, lixo de banheiro, lixo da casa. A casa da Paula é só mais uma dos vários domicílios que descartam seus lixos com sacolas plásticas. Em Viçosa, por exemplo, 55 toneladas de dejetos são recolhidos diariamente e em 98% dos casos eles são embalados com sacolas plásticas. Uma solução para o problema das sacolinhas plásticas é desenvolvida por pesquisadores da UFV há pelo menos seis anos. Com o avanço dos trabalhos, foi descoberta uma técnica que reduz o tempo de degradação desse material de 180 para 45 dias e já está sendo patenteada pela Universidade para uso na indústria. Para se ter uma ideia, o plástico normal conhecido na indústria como D2W leva cerca de 18 meses para se decompor. Já o oxibiodegradável, seis meses. A técnica utiliza os fungos de podridão branca, uma espécie estudada pelos pesquisadores desde 1995. Funciona assim. Esse micro-organismo é associado ao plástico oxibiodegradável, um dos mais utilizados nos supermercados. Depois de 45 dias de incubação, pequenos buracos começam a aparecer no plástico como resultado da degradação. Tentamos trabalhar com diversos resíduos agroindustriais, pensando no aproveitamento e dar destino correto a esses resíduos. Diversos estudos são realizados para aprimorar a técnica de degradação do plástico. A sustentabilidade e a conscientização para o uso correto das sacolinhas foram os motivadores da pesquisa. É mostrar que existe uma maneira certa de fazer o descarte desse sacolócio plástico. Pode ser resolvido com o trabalho de micro-organismo, com o trabalho de manejo desse tipo de sacolas plásticas. O próximo passo seria uma etapa maior, só que para isso a gente precisa também de um recurso maior e talvez um envolvimento maior da própria empresa que esteja interessado nesse processo. E agora mudando de assunto, a Câmara de Vereadores de Uberlândia nomeou o atual presidente da Anatel, João Batista Rezende, como cidadão honorário da cidade. Homenagem para agradecer os serviços prestados na área de telecomunicações do Brasil, em Uberlândia e região. Marcaram presença na homenagem a autoridades locais e profissionais que são referência no setor de telecomunicações. A indicação do presidente da Anatel, João Batista Rezende, para cidadão honorário de Uberlândia foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da casa. Primeiro que a cidade de Uberlândia é uma cidade importante, um polo econômico importante. A cidade de Uberlândia está entre as 20 maiores cidades do Brasil. É uma região agrotinadora. Eu tenho uma descendência, uma ascendência mineira, que a minha avó nasceu em Guaxupé. Então a minha relação com Minas não é tão distante assim. Mas é evidente que um prêmio desse, uma homenagem dessa, me deixa muito feliz de ser aqui uma pessoa da cidade e reconhecido aqui na cidade. Então a Câmara de Vereadores está me proporcionando essa possibilidade de, além de paranaense, também ser um pouco mineiro. E agora vamos ver como fica o tempo para esta terça-feira. Em Uberlândia tem previsão de chuva forte à tarde e à noite. O tempo deve ficar nublado. A mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. Confira a temperatura em outras cidades de Minas. Em Campos Altos a previsão é de frio para amanhã. A mínima pode chegar aos 11 graus e a máxima não deve passar dos 23. Já em Coromandel a temperatura é um pouco mais alta. A mínima é de 17 e não há previsão de chuva na cidade. O começo da manhã em Uberaba será de sol com algumas nuvens. Há possibilidade de chuva no fim da tarde. A máxima pode chegar aos 28 graus. Em Santa Juliana o tempo não muda muito. A previsão é de frio e chuva e a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Nós vamos para um rápido intervalo. O TV Notícias volta daqui a pouquinho. Não saia daí!